dar algumas dicas para que este momento seja o mais proveitoso possível. Assista a apresentação do conteúdo com atenção e anote suas dúvidas. Apresente-as de forma clara e objetiva no chat, de preferência no momento indicado para tal pelo apresentador e ou professor. Evite assuntos dispersos no chat. Concentre-se no tema principal. Durante a transmissão, evite deixar abertas outras janelas em seu navegador e aplicativos de mensagem. Mantenha o foco em seus estudos. Manifeste-se de forma respeitosa e polida. Lembramos que sua conduta deve estar sempre em consonância com as normas acadêmicas da Univesp. Após a transmissão, nossas lives ficam disponíveis no nosso canal do YouTube e você poderá revisitá-las a qualquer momento. Caso suas dúvidas persistam, entre em contato com o orientador de seu polo ou com os canais de atendimento oficiais da Univesp. Agradecemos sua atenção e desejamos bons estudos a todos. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Univesp. Eu sou a professora Simone e eu estou aqui hoje com a professora Maria Helena, que está aqui do meu lado. Maria Helena, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Simone. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. e aqui na nossa tela aqui, um pouquinho distante, né, Roberto? O Roberto é nosso docente que vai falar sobre o tema de hoje. Onde que você está, Roberto? Conta para a gente. Eu estou no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto. Uma boa noite a todos e a todas. Ok. Então, o que vai acontecer hoje à noite? A gente vai falar especificamente das atividades de prática profissional, né? E aí eu trouxe a professora Maria Helena para cá, porque a professora Maria Helena é a docente responsável pelos estágios na Univesp. E ela, junto com o professor Roberto, organizaram essas atividades que são importantes, essenciais e obrigatórias para o currículo dos alunos do eixo de computação. Tem todas as especificidades, que a gente vai falar de curso por curso, atividade por atividade. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai bater um papo com vocês, tá? Então, eu, a Maria Helena e o Roberto. E aí a gente vai fazer um breve intervalo. Então, assim, tem dúvida? Escreve a sua pergunta, que a gente tem o nosso time aqui nos bastidores prontinhos para poder responder, tá? Então, preparados? Maria Helena e Roberto, vamos começar? Tá. Então, vamos começar pelo slide número 1, aqui. Só para a gente dar uma olhada e entrar direto no nosso tema. E aí, assim, para o pessoal aí de casa poder entender. Então, a gente tem as atividades práticas profissionais, né? Então, assim, Roberto, o que seriam... Antes da gente começar a falar, fala um pouquinho o que seriam essas atividades. As atividades práticas profissionais são atividades relacionadas com o trabalho voluntários ou certificações extracurriculares que o aluno deve concluir para compor a matriz curricular. São 200 horas realizadas que podem ser distribuídas entre essas modalidades. Ok. Então, são 200 horas que o aluno tem que cumprir. Maria Helena, você está aqui do meu lado. Então, vamos lá. A gente tem essas atividades práticas profissionais e também tem o estágio. Como é que fica isso? Uma coisa vale pela outra? Elas são coisas separadas que o aluno tem que fazer? Como é que funciona? Olha, vou começar um pouquinho antes, Simone, dizendo que as atividades de práticas profissionais, elas são específicas dos cursos do eixo de computação, tá? Então, assim, todos os nossos alunos e alunas são bem-vindos, mas hoje a gente quer conversar especificamente com eles, porque são eles que precisam realizar essas atividades para integralizar a carga horária do curso. Sem as atividades, eles não conseguem concluir a carga horária prevista. A gente tem, para todos os cursos do eixo, né? Então, só relembrando, são três cursos, ciência ajudado, engenharia da computação e bacharelado em tecnologia da informação. Os três cursos têm uma carga horária prevista de 200 horas de atividades de práticas profissionais. Perfeito. O curso de bacharelado em tecnologia da informação, ele não tem estágio obrigatório. Ele tem uma característica diferente, que ele só tem atividade de prática profissional, que são 200 horas. E aí o Roberto depois vai detalhar como é que é feito essa conta, vamos dizer assim, dessas horas. A gente tem ciência de dados que tem 300 horas, além das disciplinas que precisam ser cumpridas. São 100 horas de estágio obrigatório, né? E, independentemente do estágio obrigatório, o aluno tem que realizar mais 200 horas de APPs. Tá. Engenharia da computação, ele tem 200 horas de estágio obrigatório e ele tem mais 200 horas de APPs. É importante a gente lembrar um pouquinho que, assim, embora a gente ainda não tivesse um caminho para a validação dessas horas, elas estão previstas no PPC dos cursos. Perfeito. Elas sempre estiveram lá, né? E elas são, como você mesmo disse, mas só reforçando, elas são obrigatórias para a conclusão dos cursos. Deixa eu fazer um resumo rápido aqui, gente, tá? Então, assim, primeiro, essa é uma live exclusiva para o eixo de computação. Se tiver alguém de licenciatura ou até os futuros candidatos ali que vão prestar o nosso vestibular, vocês são todos bem-vindos, tá? Vale a pena entender como funciona, mas não serve nem para o eixo da licenciatura e nem para o eixo de negócio e produção, que é o nosso vestibular que vai acontecer em breve, tá bom? Então, assim, aí o que acontece? Tanto a atividade prática profissional quanto o estágio são atividades, são elementos obrigatórios que fazem parte do curso. Então, para você se formar, você tem uma carga horária que ela é distribuída de que forma? Ela é distribuída com as disciplinas que você vai cursar. E aí a gente também tem o estágio e tem essas atividades e tem o trabalho de conclusão de curso, né? Então, assim, o que acontece? Isso que você precisa cumprir. Como a Marilena falou, a gente vai pegar o BTI. BTI não tem estágio, mas tem atividade e prática profissional para fazer, tá? Ciência de Dados tem estágio e tem atividade prática profissional. Então, são 100 horas de estágio mais 200 horas de atividade de prática. Engenharia, que é um curso de 5 anos, né, gente? É óbvio que a carga horária vai ser mais extensa, então eu tenho 200 horas de estágio mais 200 horas de atividade prática profissional, tá? Então, assim, é importante. Sem fazer estágio, sem fazer as atividades práticas profissionais e sem fazer o TCC, com exceção, de novo, do BTI, que tem as suas particularidades, você não consegue se formar. Então, eu venho aqui hoje à noite junto com esse time maravilhoso que fez todo esse desenho com muito carinho para vocês, pedir para que você se programe para isso. Não deixe para a última hora, para poder fazer as atividades, não deixe para a última hora para fazer o estágio, porque você pode comprometer a sua graduação, você pode comprometer os seus planos, tá? Então, hoje, o Roberto, a partir de agora, vai começar a explicar para a gente como é que funciona. Presta bastante atenção, porque tem bastante especificidade. Ah, professora, não lembro de tudo. Vou ter que assistir essa live mil vezes? Não. Vai entrar no manual do aluno, né, Roberto? Lá tem tudo o que ele precisa? Sim. A documentação das duas modalidades de atividade prática profissional vão estar disponibilizadas no manual do aluno. Ok. Perfeito. Então, Roberto, agora é com você. Vamos lá? Obrigado. Eu vou apresentar para vocês sobre as atividades práticas profissionais. Ao longo da apresentação, eu vou me referir a elas pela sigla, que são as APPs. A intenção é mostrar de forma bem objetiva as modalidades das APPs, a documentação que vocês precisam para validar as horas realizadas e o portal do aluno, como que essa documentação é postada. Então, eu vou iniciar falando das características mais importantes das atividades práticas profissionais. A primeira é que, apesar de, assim como o estágio obrigatório, as horas serem obrigatórias, as horas de estágio e de APPs são independentes. A outra coisa é que já foi dito que, para todos os três cursos do Eixo da Computação, bacharelado em Tecnologia da Informação, bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia da Computação, a carga horária é de 200 horas, que deverão ser cumpridas com atividades práticas profissionais. E é importante salientar que a menção às atividades práticas profissionais já existia desde o PPC de 2020, e o que está sendo apresentado para vocês agora é o caminho para a postagem da documentação e as regras. Então, vocês podem encontrar também no manual do aluno, através dos PPCs dos três cursos da computação, já alguma informação sobre as atividades práticas profissionais. Outra característica bastante relevante é que apenas a carga horária é importante. não vai ter nenhuma atribuição de nota relacionada ao desempenho do aluno nas APPs. Ok? Apenas a carga horária é relevante. E o aluno não precisa cumprir toda a carga horária em apenas uma modalidade. Mas o que eu quero dizer com essas modalidades? Isso já foi adiantado para vocês, que são duas, no caso. A primeira seria certificação extracurricular, que são cursos online ou presenciais com temas relacionados ao escopo do eixo da computação. O que eu quero dizer com o escopo do eixo da computação? A temática do curso deve estar relacionada com o seu curso na Univesp. Então, você é de computação, você vai fazer algum curso relacionado com programação, alguma coisa de design voltado para a área de TI, manutenção, alguma coisa nesse sentido. Tem que estar dentro do escopo do eixo da computação. Certo? A outra modalidade são os trabalhos voluntários. Eles são trabalhos não remunerados e os temas das atividades exercidas ao longo dos trabalhos voluntários também devem estar relacionados com o escopo do eixo da computação. Eu vou falar um pouco para vocês da carga horária, como que vai funcionar, e depois eu vou entrar com mais detalhe em cada uma dessas duas modalidades que eu apresentei. Certo? Primeiro, é importante frisar que as APPs são apenas para os cursos do eixo da computação, bacharelado em tecnologia da informação, bacharelado em ciência de dados e engenharia da computação. E, para os três, serão 200 horas de APPs independentes das horas de estágio obrigatório. Certo? Não há relação, nem há nenhuma possibilidade de equivalência entre as horas de APP e horas de estágio obrigatório. Além disso, essas 200 horas, elas podem ser concluídas pelo aluno com três opções possíveis. O aluno pode fazer parte dessa carga horária com certificação extracurricular e uma outra parte com o trabalho voluntário. Apesar de que essa divisão parecesse meio a meio, dá a entender que seriam 100 horas de certificação extracurricular e 100 horas de trabalho voluntário, não é bem assim. O aluno pode fazer, por exemplo, 50 horas de trabalho voluntário e as outras 150 de certificação extracurricular. 20 horas de certificação extracurricular e as outras 180 horas em trabalho voluntário. Certo? Pode ser uma divisão de horas aqui sem nenhuma necessidade de ser uma divisão uniforme. A outra opção é o aluno concluir 200 horas apenas com certificação extracurricular. E a terceira opção seria o aluno concluir apenas com trabalho voluntário. Então, dessa imagem, a gente já consegue concluir que não há obrigatoriedade no trabalho voluntário caso o aluno consiga concluir toda a carga horária com certificação extracurricular. da mesma forma que não há obrigatoriedade na certificação extracurricular se o aluno conseguir concluir todas as 200 horas com trabalho voluntário, mas ele também pode dividir entre as duas modalidades da forma como ele preferir e cumprir essas 200 horas. Vou entrar um pouco mais a fundo na certificação extracurricular. Primeiro, como vai funcionar a organização do aluno para postar essa documentação, o que o aluno tem que fazer em relação à certificação extracurricular? A documentação de comprovação vai ser montada em um único PDF que vai conter a identificação do aluno e o relatório de certificação extracurricular. Então, o aluno vai estar lá num arquivo de Word, por exemplo, e no começo desse arquivo ele vai colocar um cabeçalho com a identificação dele. O que seria essa identificação? Isso vai estar especificado na documentação que vai ser disponibilizada no manual do aluno. E logo abaixo dessa identificação, desse cabeçalho, vai ter o relatório. O aluno vai seguir a estrutura do relatório, que também está sendo especificada na documentação, que vai ser compartilhada no manual do aluno, e gera um PDF. E esse único PDF é o que vai ser postado para comprovar a certificação extracurricular. No relatório, o aluno vai ter que colocar imagens dos certificados dos cursos que ele realizou e vai ter que contextualizar esses cursos realizados e certificados com o escopo do eixo da computação, o curso no qual ele atua na Univesp. E, além disso, obviamente, outras informações deverão ser incluídas no relatório e todas essas informações estão especificadas na documentação chamada Certificações Extracurriculares, Regras para o Eixo da Computação, que vocês terão acesso pelo manual do aluno. Não há um limite mínimo de certificados nem de carga horária. Isso significa que o aluno pode realizar um curso de uma hora ou de dez horas ou cinquenta horas. Certo? Mas existe um limite de número de certificados que vão ser validados pela Univesp e serão dez certificados. Então, nessa documentação que o aluno vai preparar, ele vai poder colocar a imagem de, no máximo, dez certificados. Isso não significa que o aluno é obrigado a colocar dez certificados. Ele pode colocar uma quantidade menor, mas o limite é de dez. Esse é um exemplo de um certificado. O que se espera de um certificado, essas regras também vão constar na documentação. Vocês vão ter acesso a essa especificação no documento, mas só para dar uma prévia, o que se espera de um certificado é mais ou menos isso aqui. Esse é um exemplo de um curso que eu realizei. Tenho aqui o meu nome, o número de horas que eu realizei nesse curso, o nome do curso, a data. A data não deve anteceder ao ingresso do aluno na Univesp. Então, se o aluno já tem uma pasta com vários certificados, ele vai ter que conferir se a data dos certificados não antecede o ingresso dele na Univesp. Os que antecederem não serão válidos. Ok? E aqui teria a assinatura do concedente ou do professor do curso que o aluno realizou. Certo? Esse aqui seria um padrão de certificado que a gente espera. eu vou dar um exemplo de um aluno que postou cinco certificados com uma temática relacionada com o eixo da computação. Se a temática não for relacionada com o eixo da computação, o certificado não vai ser validado. Então, esse aluno postou cinco, só que aí tem uma regra no PPC que diz o seguinte, os certificados que tiverem mais de 70 horas de carga horária, o que eu quero dizer com isso? Se tiver mais de 50 horas aqui, por exemplo, tem 70, 80 horas aqui nessa carga horária, só serão validadas 50 horas. Isso está já especificado no PPC de 2020 em diante. Então, um aluno postou cinco certificados e eu tenho aqui o certificado com uma carga horária bruta de 72 horas. o certificado 2, 120 horas e assim sucessivamente. Observem que os certificados que excederam 50 horas foram arredondados para 50 horas. Então, a carga horária bruta, que é o que vocês vão declarar, discurso que vocês fizeram, não necessariamente será integralmente contabilizada, porque haverão esses ajustes de carga horária. Então, aqui eu tenho uma carga horária bruta de 260 horas, mas 168 horas foram validadas. Então, é importante que vocês se organizem para juntar esses certificados já contando mais ou menos com esse arredondamento para saber quantas horas vocês vão concluir com a documentação que vocês estão separando. Do ponto de vista do aluno, então, como que vai funcionar? Primeiro, o aluno vai fazer todos os cursos que ele quiser fazer ou pegar todos os certificados que ele já possui com a data a partir do ingresso na Univesp e vai reunir no máximo 10 desses certificados. E aí, ele vai verificar se o conteúdo desses certificados segue as regras definidas na documentação. Quando eu digo documentação, eu estou falando das certificações extracurriculares, regras para o eixo da computação. se tiver tudo nos conformes as regras do certificado tem o padrão esperado, o aluno vai fazer o relatório com as imagens dos certificados, explicando lá a relação de cada certificado com o curso do eixo da computação, além de outras informações que são exigidas no documento. E aí, ele vai criar um único arquivo de PDF com a identificação, o cabeçalho, seguido desse relatório no formato exigido. Estando isso pronto, esse arquivo de PDF gerado, isso deve ser postado no portal do aluno e vai ter uma espera de mais ou menos 20 dias úteis e após esse período o feedback vai ser passado para o aluno também através do portal do aluno com o resultado. se essa certificação foi aprovada, se essa documentação foi aprovada ou se o aluno precisa realizar algum ajuste e fazer uma nova postagem. Roberto, então, só recapitular aqui com você. Eu tenho ali as 200 horas, aí, o que acontece? em termos de postagem, né? Então, eu posso fazer 100 horas de curso, por exemplo, certo? Aí, eu não tenho como entrar na CEI e ficar toda hora postando um relatório, outro relatório, outro. não, eu tenho que reunir estes relatórios, estes certificados, aí, eu vou fazer uma postagem única junto com um relatório. Então, quer dizer, o importante de entender por que não dá para fazer essas postagens, eu estava até conversando com a Maria Helena, essas postagens picadinhas, assim, por dizer, porque tem todo um processo que você vai ter que relatar a importância dessas atividades, como parte da conclusão da sua formatura, da sua formação, assim por dizer. Então, aí ele vai, tudo que é CD não é contabilizado, não prejudica, não vai para lugar nenhum, só tem que tomar cuidado com a quantidade de certificados, que são no máximo 10, é isso, Roberto? Exatamente, e essa informação que você enfatizou é muito pertinente porque é exatamente disso que eu vou tratar agora, esse é um detalhe muito importante, tá, gente? Vocês vão fazer upload no Sei, ou no portal do aluno, de no máximo um PDF, conforme a professora Simone acabou de enfatizar, o que eu quero dizer com isso? Que não serão válidas postagens futuras de novos PDFs, então vamos partir do seguinte exemplo, o aluno pega cinco certificados que ele possui, certo? E ele posta, arruma lá, faz o cabeçalho, faz o relatório, tudo certinho, e esses cinco certificados, eles dão para o aluno uma carga de 150 horas, aí o aluno posta isso no portal do aluno, e depois ele decide fazer mais alguns cursos para completar as 50 horas que faltam para concluir as atividades práticas profissionais. Nesse caso, não vai ser possível, mesmo que o aluno não tenha atingido o limite de 10 certificados, porque nesse exemplo que eu estou dando agora, ele colocou cinco certificados e completou 150 horas, ele não estourou o limite de 10 certificados, mas mesmo assim, não será válida a postagem de um novo documento para a mesma modalidade. Então, a única opção desse aluno para concluir as 50 horas faltantes seria a realização do trabalho voluntário, que é a outra modalidade. Então, o aluno quiser... Posso interromper um pouquinho vocês? Vamos lá, Roberto. Só queria reforçar esse exemplo do Roberto, porque ele está dizendo que, por exemplo, o aluno colocou 10 certificados e no total isso completou 150 horas, não é que as outras 50 horas não serão validadas. Ele não consegue postar. O sistema está configurado para receber um único arquivo. Então, assim, o Roberto ainda deu um exemplo com 150 horas, mas ele colocou lá cinco certificados que juntos formam 50 horas. Depois, ele tem que dar um jeito de fazer 150 em trabalho voluntário, porque não tem como anular, não tem como voltar atrás. Então, o sistema está parametrizado para receber um único arquivo de cada tipo. Se receber um arquivo que no total tem 200 horas, tudo bem, ele não posta nada no outro lugar do sistema que ele poderia postar o outro tipo de atividade. Mas isso precisa ficar muito claro, porque um erro nesse caminho muda a perspectiva de conclusão dessas horas. Mesmo que você queira fazer tudo em curso, você vai ter que fazer uma parte em trabalho voluntário, porque não vai ter como colocar isso no sistema. Por isso que a ideia é o seguinte, você conseguir fazer todos os cursos ou trabalhos voluntários, eu, por exemplo, tenho muitos trabalhos voluntários que eu faço. Então, faço trabalho voluntário, vou lá, pego a minha certificação e vou colocando. Então, assim, gente, aí eu vou para uma coisa nada muito computacional, aí eu vou para a minha área de pedagogia e vou dizer para vocês assim, uma pilha com certificado Y, uma pilha com certificado Z. Aí você soma, você fala, eu tenho mais do que, como é que eu tenho e a partir daí você submete tudo de uma vez. Então, assim, o ideal é que você exerça essas atividades, então, vamos fazer voluntariado? Vamos! Pede um certificado, faz o curso, pede certificado, separa em coisas diferentes e contabiliza, porque a partir do momento que você sobe um número de certificados com uma carga horária na modalidade curso, acabou. Você vai ter que dar conta de terminar a carga horária na modalidade trabalho voluntário. Por isso que a gente está pedindo para vocês colocarem, quando eu falo não deixe para a última hora, não é nem a postagem, não deixe para a última hora achando que em um mês você vai conseguir fazer 200 horas de atividade. Não deixe para a última hora, comece a fazer as atividades, mas pense muito bem antes de postar, reúna as modalidades, contabiliza e aí vai para o portal. A ideia é essa, né? É essa, Simone. Eu queria só reforçar a partir dessa sua fala, porque assim, eu acho que quando você fala para não deixar para a última hora, na verdade, a gente tem que pensar um pouco no que está por trás da proposição dessas atividades. Então, assim, quando a gente fala em cursos, que foi o que o Roberto já enfatizou aí, a gente está falando numa atualização ou em possibilidades de atualização dessa formação do profissional da área de computação, que é uma área de conhecimento que passa por inúmeras e rápidas transformações. Então, assim, manter-se em curso essas ações de formação continuada mesmo durante a formação inicial é fundamental. A outra questão é assim, um dos objetivos aí da formação da Univesp para os nossos alunos é também o exercício pleno aí da cidadania e o compromisso social que os sujeitos vão assumir. Então, esse olhar já pensar o que eu posso fazer para melhorar o meu entorno, que tipo de trabalho eu posso propor desde lá do começo do meu curso, é fundamental para que a gente perceba que não é só uma exigência burocrática, é também, mas que tem um caráter muito mais formativo do que burocrático, né? Se assumir como burocrático e deixar para o final, não vai dar tempo mesmo, né? E outra coisa, a questão de organização também, né, gente? Por exemplo, nós da Univesp em dois anos a gente virou quatro sistemas, tá? Foi o AVA, o sistema de provas, a gente tem o portal do aluno e toda a parte Microsoft, ou seja, todo mundo foi capacitado na Univesp o tempo todo. Então, por exemplo, o time Univesp ultrapassou 200 horas, porque assim, de novo, quem trabalha com tecnologia tem uma dinâmica muito peculiar e sempre você está. Talvez você não tenha o costume, né, de pedir uma certificação para esses momentos que você tem. Então, a partir de agora, é só você se organizar, tá? E aí, pedir coisas retroativas também, a data que você ingressou na Univesp, isso vai ser muito tranquilo. Gente, trabalho social é maravilhoso, tá? Tem dúvida, a gente pode até conversar um dia sobre isso, mas vale a pena cada minuto despendido para isso. O que mais, Roberto, que a gente tem? Do ponto de vista da Univesp, a gente vai analisar as imagens, os certificados, então, é importante que estejam legíveis, em boa qualidade, certo? o relatório vai ser verificado e uma das coisas que vão ser mais cuidadosamente verificadas são se as certificações são condizentes com o escopo do eixo da computação. Sim. E verificar se as regras em geral da documentação estão seguindo o que está sendo exigido na documentação de certificação extracurricular para o eixo da computação. Se tiver tudo nos conformes, as horas vão ser contabilizadas com os devidos ajustes, lembrando lá daquele máximo de 50 horas por certificado, e caso algo esteja fora do exigido, a documentação vai ser indeferida com algum feedback com a exigência de uma nova postagem, também feita no portal do aluno. E agora vou dar um pouco mais de ênfase para o trabalho voluntário, mas vocês vão observar que é bem semelhante o processo. No trabalho voluntário também vai ser formado um único PDF com a identificação do aluno, até aqui está igual, do certificação extracurricular. a identificação das empresas que o aluno atuou de forma voluntária, então se o aluno atuou em mais de um local, vai ter que constar a identificação de cada um desses locais que ele atuou, essas empresas tem que ter CNPJ, os detalhes dessa identificação também vão estar especificadas no documento, a declaração aqui ao invés de certificados, serão declarações preenchidas e assinadas pelas empresas nas quais o aluno atuou como voluntário. e, por fim, o relatório de trabalhos voluntários, que o aluno vai ter que relacionar essas declarações que vão constar nelas ali também as atividades que o aluno exerceu em cada trabalho e essas atividades estarão, deverão estar relacionadas com o escopo do eixo da computação e, por fim, é importante ressaltar que nesse caso de trabalho voluntário eu não vou ter nenhum limite de declarações. Então, enquanto no trabalho na certificação extracurricular o aluno podia postar até no máximo 10 certificados, aqui no caso do trabalho voluntário não há um limite de declarações, nem de carga horária mínima a ser cumprida. Esse é o modelo de declaração, ele também consta no documento, aqui eu tenho a própria empresa vai preencher essa declaração, então aqui eu tenho o nome do aluno, quantas horas o aluno concluiu no trabalho voluntário, o nome da empresa e o CNPJ e a partir de qual data ele desenvolveu as atividades que serão especificadas pela própria empresa nesse espaço em branco aqui. Essa data não deve também anteceder o ingresso do aluno na Univesp. E aí o próprio concedente vai assinar essa declaração. E o somatório dessas horas aqui é o que vai ser contabilizado como hora de APP relacionada ao trabalho voluntário. Então, como aqui eu também não tenho aquele ajuste de 50 horas, então o aluno pode realizar as 200 horas, 100 horas num único trabalho não tendo esse ajuste do excedente para 50 horas como havia lá no caso da certificação extracurricular. E como é que é o fluxo de validação do trabalho voluntário do ponto de vista do aluno? O aluno vai reunir todas as declarações que ele coletou das empresas, pediu lá para o responsável, pelo supervisor do trabalho voluntário assinar a declaração. Ele junta todas essas declarações seguindo aquele padrão que eu mostrei anteriormente, que também vai estar especificado na documentação. E se tiver tudo nos conformes em relação a essas declarações, o aluno vai verificar se o padrão está sendo seguido em relação ao especificado no documento e então fazer o relatório respeitando o padrão e o conteúdo exigido. Por fim, o aluno vai criar um único PDF com a identificação do aluno, que é o cabeçalho, a identificação das empresas, as declarações dos trabalhos voluntários que ele realizou, preenchidas pelo concedente, certo? E o relatório no formato exigido. E por fim, vai postar esse único arquivo PDF no portal do aluno. E, assim como eu disse para a certificação extracurricular, vou frisar, é no máximo um PDF para essa modalidade. Se o aluno completar, por exemplo, 150 horas, vou dar o mesmo exemplo, 150 horas com o trabalho voluntário e postar esse PDF de validação do trabalho voluntário, as outras 50 horas não poderão ser complementadas com novos trabalhos e uma futura postagem. Nesse caso, o aluno deveria concluir as horas faltantes com certificação extracurricular. Então, o que a gente percebe nesse ponto é que o aluno vai postar no máximo um PDF para cada modalidade. Então, são no máximo dois PDFs, um para certificação extracurricular e um para trabalho voluntário. E por parte da Univesp, os dados das empresas vão ser avaliados para verificar se as empresas existem, se elas têm o CNPJ e o padrão que está sendo exigido na documentação está sendo seguido. As declarações vão ser avaliadas, as atividades que a empresa declara que o aluno realizou vão ser verificadas para ver se elas têm a ver com o escopo do eixo da computação. O relatório vai ser avaliado para ver se a justificativa do aluno dessa relação com o escopo do eixo e as outras regras exigidas na documentação estão sendo seguidas e se tudo estiver nos conformes as horas vão ser contabilizadas para o aluno e caso contrário vai ser indefinido e o aluno vai receber esse feedback no portal do aluno e vai ter que também fazer uma nova postagem no portal do aluno. Então é parecido tem alguns detalhes diferentes mas é bem parecido com o fluxo das certificações extracurriculares. E aí por fim eu vou mostrar para vocês como que seria postada essa documentação no portal do aluno. Aqui na página inicial do portal do aluno o aluno pode rolar para o final da página que vai ter uma aba nova um painel novo chamado atividade complementar e aí ele vai clicar aqui embaixo em ir para atividade complementar e depois em adicionar atividade complementar. Todos esses campos dessa janela devem ser preenchidos e esse campo inferior à direita o aluno vai escolher qual tipo de atividade complementar ele está postando se é certificação extracurricular ou trabalho voluntário. Nesse exemplo eu vou deixar como certificação extracurricular. O aluno vai ter que colocar o nome do evento que seria o nome do curso que ele realizou mas se ele realizou vários cursos não dando para especificar um único nome ele pode preencher com diversos. A mesma coisa vale para a instituição responsável o aluno fez cursos em várias fontes diferentes online presencial com nomes diferentes empresas diferentes ele pode colocar diversos. Para o local se o aluno fez todos os cursos online ele coloca online se ele fez todos os cursos presencialmente ele coloca presencial caso contrário ele pode também colocar diversos se ele realizou alguns cursos presencialmente e alguns na modalidade remota. Descrição do evento o aluno tenta colocar aqui uma frase curta que descreva de uma forma geral os cursos que ele realizou nesse exemplo eu coloquei diversos cursos de programação e na carga horária do evento e carga horária realizada o aluno vai preencher com a mesma quantidade de horas que é o cálculo que ele fez da carga horária bruta que ele concluiu com a certificação extracurricular lembrando que não necessariamente é a carga horária que vai ser validada vão ser feitos aqueles ajustes de carga horária com limite de 50 horas a data o aluno pode colocar a data da postagem da documentação aí por fim tem que selecionar o arquivo clicando aqui em selecionar arquivo vai abrir aquela janela para procurar no computador a pasta onde está o arquivo que o aluno deseja anexar e depois de selecionar esse arquivo o nome do arquivo vai aparecer aqui embaixo certificação extracurricular no caso .pdf era o nome do meu arquivo após a verificação se está tudo certo é só clicar em gravar para verificar se a postagem ocorreu bem se tudo foi feito corretamente bastaria clicar aqui nessa segunda aba de atividades complementares aguardando o deferimento que seria visualizado mas caso o aluno queira visualizar numa outra num outro login ao portal do aluno ele pode também fazer o processo desde o começo indo lá na página inicial rolando tudo para o final indo em atividade complementar aí ele clica em ir para atividade complementar e agora para fazer essa conferência ele simplesmente clica clica nessa segunda aba atividades complementares aguardando o deferimento e aqui vai estar a postagem que o aluno realizou a data da postagem o tipo a modalidade certificação extracurricular ou trabalho voluntário e a carga horária do evento e a carga horária realizada que não necessariamente serão serão correspondentes a carga horária validada e caso haja algum problema com essa documentação o aluno vai receber o feedback por aqui também nessa tabelinha vai constar a observação que justifique o indeferimento da documentação e o aluno vai poder fazer uma nova postagem vai poder corrigir o erro indicado e fazer uma nova postagem desse documento para trabalho voluntário da mesma forma só que ao invés de preencher aqueles campos selecionando certificação extracurricular o aluno vai escolher trabalho voluntário mas a postagem é feita da mesma forma perfeito então é esse o conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês em relação a atividade prática profissional então gente vamos fazer o seguinte eu só queria saber assim eu gostaria de não chamar intervalo porque o nosso tempo está curto o que acontece gente a gente está no horário como a gente está na tv a gente não pode ultrapassar o nosso prazo se a gente estivesse só no canal do youtube então a gente tem um desafio gigante agora aqui que tem inúmeras perguntas e tem perguntas de app misturada com perguntas de estágio vamos fazer o seguinte vou deixar o estágio para o final tá e a maria lena também olha e vamos fazer as perguntas de atividade prática profissional e aí assim eu vou tentar resumir a pergunta para vocês a gente vai fazendo um bate bola resposta curta para a gente dar conta de responder tudo vamos para o desafio tá então sem intervalo vamos responder então eu tenho aqui o W o W quer saber como que faz para enviar os documentos você acabou de dizer como que a gente envia os documentos dá para enviar agora Roberto tem um prazo aí da CEI não tem? sim a partir de quinta-feira tá a partir de quinta-feira quinta-feira portal do aluno certo? exatamente nesse caminho que eu mostrei aqui a partir de quinta-feira tá perfeito posso juntar com uma pergunta lá de baixo? que é sobre o prazo para postagem não tem um prazo para postagem tem que ser realizada antes do término do curso né a professora Simone já disse para não deixar para a última hora por quê? porque o Roberto também disse a gente tem aí em média 20 dias úteis para validação desse relatório postado se a gente todo mundo deixar para o final do semestre para perto de uma colação de grau certamente a gente vai ter um tempo maior demandado aí para essa validação né então assim não adianta postar contar 20 dias no vigésimo primeiro a colação de grau não existe isso se a gente tiver uma grande demanda porque a gente tem uma equipe enxuta de validação né então assim pode postar até o final do curso a média de correção é até 20 dias úteis nesse começo a gente vai pedir um tempinho ainda maior porque todo mundo está se adaptando a essa nova demanda a gente vai ver como é que o sistema funciona né tudo está parametrizado direitinho mas a gente sabe que a hora que começa a funcionar alguns problemas aí aparecem e a gente vai precisar resolver sim com certeza tá gente então assim cuidado tá com prazos aí tem uma outra pergunta aí pode ser para vocês dois assim o pessoal está com dúvida em que tipo de certificado que serve então tem gente falando da Alura Fundação Bradesco e o DMAI uma série de assim então esses cursos feitos valem todos Roberto é importante ressaltar que não precisam ser cursos pagos tá cursos gratuitos também são válidos Alura UDEM cursos gratuitos que emitam certificados que sigam o padrão especificado no documento que vocês vão ter acesso no manual do aluno tá perfeito então assim aí tem uma outra pergunta que eu acho que a Maria Helena pode complementar agora que assim tem muita gente falando assim mas eu tenho várias práticas no meu dia a dia eu acho que assim você não pode confundir o trabalho que você faz com momentos de capacitação lembra que eu falei aqui a gente virou quatro sistemas a nossa equipe foi capacitada constantemente e aí como a gente é da área acadêmica eu sempre peço em momentos de formação eu sempre peço certificado pra todo mundo então o que tem que fazer é pedir certificado né Marilena não dá pra confundir é curso curso e capacitação não se confunde com atividade que a gente faz no dia a dia é isso? exatamente e o trabalho voluntário também não é aquele que você faz no seu horário de trabalho remuneradamente então assim faço estágio obrigatório na escola eu não recebo por isso é trabalho voluntário não né porque assim tem uma pergunta aqui agora até perdi não tá mas assim é do eixo de computação mas da aula numa escola de tecnologia da informação mas eu tô entendendo pela pergunta que é um trabalho remunerado que além de fazer o curso na área de computação ela tem uma atividade profissional que é a docência na escola se faz parte das atividades diárias não é um trabalho voluntário se ela fizesse isso desse aula de pensamento computacional numa instituição numa ONG pra crianças de numa situação de vulnerabilidade sim mas no seu trabalho não pode ser considerado como trabalho voluntário então gente o importante é prática do dia a dia o que eu faço por exemplo eu professora Simone meu dia a dia até cheio de atividades não conta pra nada pras atividades práticas profissionais conta que nem hoje a gente fez um curso de capacitação em acessibilidade então a gente vai terminar a Univesp toda a equipe da Univesp até o fim da semana com quase 20 horas de curso de acessibilidade aí vale porque eu parei a minha atividade cotidiana e fui fazer um curso dentro da Univesp se a sua empresa não tem o costume de dar certificado mas ela sempre dá cursos mini cursos mini workshops mini palestras toda empresa dá pede pra eles começarem a certificar ah não precisa criar timbre certificado não uma declaração declara para os devidos fins que o fulano fez o curso tal de tantas horas é o suficiente trabalho voluntariado gente não é trabalho remunerado tá trabalho voluntariado é aquele que você faz com exceção das pessoas que são da ONG só que aí elas não são voluntárias elas são organizadoras da ONG elas recebem pra aquilo e elas trazem voluntários então não confundam tá o que mais que a gente tem aqui Marilena? eu vou aproveitar também que é nessa mesma linha que tem algumas pessoas dizendo ah eu faço atividades complementares no meu trabalho entra na mesma questão que a gente tinha dito antes se faz parte do seu trabalho se é trabalho complementar mas é na sua área de atuação profissional não é trabalho voluntário ah eu tenho registro em carteira posso converter uma parte? não né a gente sabe a nossa próxima live que é daqui 15 dias né Simone a gente vai falar de aproveitamento e equivalência de horas pro estágio obrigatório então aquilo que você já faz profissionalmente pode compor as suas horas de estágio obrigatório mas não pode compor as suas horas de trabalho voluntário sim tá gente então assim é só organizar aí eu tô vendo aqui Valdinei Valdinei e Mariano né Valdinei diz assim nossa fica pesado né tem PI tem TCC tem estágio e tem APP fica tá na verdade é um curso de graduação e você tem as atividades eu acho que você tem uma grande vantagem Valdinei é de estar à distância porque imagina se você tivesse que se locomover pra uma escola o tempo de traslado essa coisa toda tá existem as cargos horárias por isso que a gente se programa e você consegue fazer muita coisa no seu horário de expediente em termos de a própria formação mesmo as empresas hoje trabalham muito elas tem meta cumprir com formação então é pesado tá mas se organiza pensa que no final vai valer a pena tá você está num curso de graduação numa universidade pública né e a gente procura fazer o melhor que a gente pode pra que não fique pesado mas mesmo trabalhando com modalidades diferentes é mas a dica que eu te dou é só se programar que tudo vai dar certo né vamos lá faltam 10 minutos pra gente que mais que a gente tem aqui eu acho que as perguntas se repetem bastante né eu acho que assim não se preocupa com o nome da empresa que deu o curso curso é curso trabalho e voluntariado a mesma coisa né se preocupa com os prazos se preocupa em postar fazer a pilha que eu falei a de certificado e a outra pilha de voluntariado e ter certeza que você está contabilizando as horas corretas certo Roberto que mais que a gente tem aqui isso tá Maria de Luz declara isso serve também pra entrou pra quem entrou em 2018 então a gente tem as matrizes curriculares né Maria então um aluno de 2018 que está na computação ele tem uma outra regra que não necessariamente é essa você consegue lembrar assim sem consultar o documento Roberto como é que isso está disposto nos PPCs anteriores a 2020 no PPC de 2017 que é o caso do curso de engenharia da computação que tem um PPC que antecede 2020 não tem atividade prática profissional então os alunos não se preocupem com isso os ingressantes a partir de 2017 é só realmente para os ingressantes a partir de 2020 de engenharia da computação e dos outros dois cursos do eixo da computação tá então gente está respondido né é tranquilo tem uma pergunta aqui que aí eu não não sei se a gente se preparou para isso ainda mas se a gente não se preparou vou pedir para a gente se preparar serve certificado em inglês né gente porque assim tem muito curso na área de programação e é de computação entendeu e aí o que que acontece a gente tem uma dificuldade talvez talvez que a gente vai dar uma olhada na leitura e na validação e aí a gente vai checar internamente para verificar porque todo documento em língua inglesa requer tradução é regra é norma tá mas a gente não vai né Roberto menosprezar cursos que foram feitos em língua inglesa principalmente de programação que vocês devem fazer cursos ao redor do mundo certo exatamente os certificados que seguirem a estrutura que a gente espera que é a carga horária o nome do aluno a data que ele realizou o curso entre outros detalhes que a gente expõe na documentação podem estar em qualquer idioma que não vão ser recusados tá aí estou perguntando se vale curso feito em vídeo gente todos os cursos valem desde que ele tenha um certificado não adianta você querer anexar o print do vídeo para a gente tá porque tem que ter a certificação vale todo e qualquer curso que você fizer tá face a face online não interessa o nome o que interessa é que alguém diz que você fez tal curso sobre tal tema com tantas horas é o certificado que vale né aí a gente já pode ir para o estágio um pouquinho ou ter mais alguma pergunta porque a gente colocou aqui a gente já respondeu né que é para o pessoal de 2020 é o pessoal que vai fazer essas atividades falamos dos cursos né deixa eu ver acabou de acessar o portal do aluno o botão está inacessível sim está inacessível a partir de quinta-feira tá o nosso portal do aluno vai estar acessível para você poder olhar entender como faz as suas atividades que mais gente eu acho que as perguntas a gente conseguiu cobrir todas é duas coisas que eu acho que são importantes da gente reforçar uma que a professora Simone acabou de dizer que assim o portal do aluno ele já está parametrizado por isso que a gente tem essa questão aqui né de que está aparecendo mas não dá para enviar porque a gente queria primeiro conversar com vocês né então assim estará a partir de quinta-feira o portal liberado e também o no manual do aluno já tem lá documentação disponibilizada a equipe de arte colocou hoje então recomendamos fortemente uma leitura né vocês já participaram da live os orientadores de polo já participaram num café com polo há umas duas semanas atrás então eles também estão preparados para tirar dúvidas né a gente está vindo num processo mas é fundamental consultar os documentos antes de fazer a postagem tá então isso é super importante aí de reforçar eu acho que são essas duas coisas que eu queria reforçar eu queria pedir Simone como a gente tem pouco tempo aí a gente tem menos de cinco minutos é então por isso que eu não queria responder pergunta de estágio hoje não é má vontade mas na verdade assim tem duas questões eu acho que a primeira é a gente tem uma série de informações novas aí de app que se a gente responder junto sobre estágio eu acho que vai dar mais confusão do que ajudar e a segunda coisa assim a gente tem feito um esforço grande Simone para fortalecer os fóruns de dúvidas a gente tem mediadores preparados a gente tem facilitadores preparados então assim perguntas sobre estágio encaminhem pelo fórum a gente tem tido uma resposta assim praticamente imediata se tiver qualquer problema eu estou à disposição aí pode me mandar um e-mail mas eu tenho recebido pouquíssimos e-mails e normalmente é de aluno que não está habituado ainda com a sala de estágios eu queria muito pedir para vocês fortaleçam esse espaço consultem leiam os materiais usem e abusem dos mediadores e dos facilitadores mas é verdade eles estão lá muito disponíveis para isso e eles ficam muito frustrados quando eu levo a demanda e eles falam poxa não pôs a dúvida no fórum mas agora vem e aí gente só para quem está perdido desculpa eu te interromper imagina para quem está perdido que fórum é esse gente existe uma sala de estágio você que já está prontinho para fazer o estágio de acordo com a carga horária qual que é a carga horária? 50% ah sim para começar o estágio obrigatório 50% da carga horária você já está lá entra na sala e usa o fórum então gente vamos falar de estágio daqui a 15 dias Roberto você tem algum recadinho muito importante para dar para o pessoal para a gente poder começar a se despedir porque eu já estou aqui com o meu diretor dizendo que nós estamos com 3 minutos não eu queria enfatizar que a atividade prática profissional ela está desde 2020 sendo mencionada pelo programa do curso e agora tem o caminho tem as regras a documentação não é uma documentação muito extensa está tudo descrito de forma bem objetiva o documento tem 5 páginas com a capa de cada modalidade então acredito que vocês vão conseguir tirar bastante as dúvidas por lá criem o hábito de verificar a documentação ler os documentos tanto de estágio quanto de APPs e grande parte dos problemas vão ser solucionados dessa forma foi um prazer estar aqui com vocês passando esses esclarecimentos perfeito um último recadinho Simone li o material assisti de novo a live assisti essa live falei com o meu orientador de polo e ainda tenho dúvida alunos de ciências de dados e de engenharia da computação estão nas salas de estágio os mediadores eles estão preparados quem está aqui hoje encaminhando as perguntas para nós é um dos mediadores que cuida quase que especificamente das salas do eixo de computação então ele está muito bem preparado para encaminhar por lá ah mas eu sou de BTI não estou na sala de estágio porque não tem estágio encaminha pelo SAI a gente responde porque a gente também tem uma mediadora acompanhando o SAI diretamente se tiver alguma pergunta que não seja respondida pela equipe técnica mas que também já passou por uma capacitação com o professor Roberto a Ana encaminha para a gente e a gente responde perfeito então agora eu vou encerrar assim em ritmo acelerado tá então vamos lá Roberto foi um prazer enorme nossa primeira live juntos amei estaremos juntos mais uma vez Maria Helena para você muito obrigada é sempre um prazer estar aqui comigo e a você aluno da Univesp que está aí junto com a gente vamos lá mais uma empreitada que a gente vai passar por isso juntos agradeço aos orientadores de polo que estão aqui com a gente que são maravilhosos muito obrigada a todos vocês a equipe maravilhosa do time do acadêmico da Univesp que eu jamais posso deixar de mencionar e essa equipe aqui da Univesp TV que está sempre junto com a gente então eu agradeço daqui a 15 dias estamos de volta e aí a gente vai ter um bate-papo sobre o estágio tá bom gente muito obrigada um grande beijo para vocês e a gente continua se falando durante a semana lá na Univesp e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.